No momento da intercessão eu não incluí o pastor Augusto, mas queria que os irmãos lembrassem dele também em oração, ele não passou bem hoje durante o ensino da classe pela manhã e por isso não veio ao culto hoje à noite e eu estou dizendo isso porque a gente está retomando o Apocalipse e eu confesso que eu preferi o pastor Augusto pregando e eu sentado ali do que eu ter que pregar sobre Apocalipse, eu preferia ser ouvinte. Mas o livro do Apocalipse quando João escreveu era período de perseguição, João escreve da ilha de Pátimos onde ele estava exilado por causa da perseguição e embora o livro seja cheio de retratos e figuras, a mensagem central do livro é a luta entre o bem e o mal, entre a igreja, os salvos em Cristo Jesus e o diabo e as suas potestades. João na verdade está escrevendo uma carta de consolação à igreja, de ânimo à igreja num período de perseguição. As figuras eram exatamente para evitar que a mensagem fosse decifrada por aqueles que não eram da igreja. A linguagem do Apocalipse é a linguagem semelhante de textos de Daniel e de Ezequiel que é chamada linguagem apocalíptica, exatamente por conta disso. O capítulo 12 que foi a nossa última mensagem retrata a vitória da igreja. Quando falamos igreja nesse contexto nós não estamos falando de instituição, nós estamos falando dos salvos em Cristo Jesus, daqueles que na mensagem do Apocalipse são lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. Como escreveu há pouco e nós lemos aqui a Conceição, a gente pode sofrer todas as tempestades e até a morte. Mas em última instância somos vencedores. Os juízos de Deus que muitas vezes vem sobre o mundo, e aí a gente precisa ficar muito atento, porque os juízos de Deus que vem sobre a terra são muitas vezes respostas às orações do povo de Deus e a maneira de Deus mostrar que está protegendo o seu povo. Foi assim no Egito, lembram disso? Todo juízo foi para mostrar que Deus tinha um povo que estava cuidando e nada poderia mexer com aquele povo. A luta da igreja não é uma luta física, não estamos numa batalha armados. A nossa luta é, como diz Paulo escrevendo aos efésios, é contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hortes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. O nosso inimigo é invisível. Nós vivemos num campo minado e às vezes esquecemos disso, às vezes agimos como se estivéssemos numa festa e não como se estivéssemos numa batalha. No capítulo 12, nós vimos duas figuras centrais no capítulo. O dragão, que simboliza Satanás e a mulher, que simboliza a igreja, os salvos em Cristo Jesus. Então vamos conhecer outras figuras lendo o capítulo 13, capítulo 13 do Apocalipse. E o texto diz assim, então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo e seus pés como os de um urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e deu-se-lhe autoridade para atuar por quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. E adoraram a laão, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Eu vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que ele foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Percebam que neste capítulo temos dois personagens principais. A besta do mar e a besta da terra. As duas bestas e o dragão do capítulo 11 formam então uma tríade. Três personagens que formam uma espécie de trindade maligna. Eles são destinados a imitar. Eles são destinados a dissimular, a enganar. É o trio diabólico. Objetivo, subjugar a humanidade ao seu poderio. Para obter tal intento, eles vão perseguir implacavelmente os que não se curvam. Os que não se curvam diante deles, portanto, aqueles que adoram o cordeiro de Deus. A besta que sai do mar, se você olhar o texto, representa um poder político. A besta que sai da terra, se você olhar, representa um poder religioso. Então temos a união do poder político e o poder da religião. Duas bestas, lideradas pelo dragão. E essa tríade, ou essa trindade da maldade, ou do mal, é que vão perseguir os salvos em Cristo Jesus. Pastor Saltino Gomes, assim descreve. A besta parece com um leopardo, urso e leão. Vem do mar. E já foi mencionada, diz ele, no capítulo 11, verso 7. É uma mistura dos quatro animais de Daniel 7. Que simbolizam quatro impérios mundiais lutando pelo poder. No Apocalipse, é um poder civil. E aí ele se refere ao império romano, que diz que é inspirado por Satanás para lutar contra Deus e o seu povo. O poder civil, que deseja ser divino, sempre reaparece na história. Sete cabeças simbolizam sua tremenda resistência. Dez chifres, seu enorme poder. Os diademas, sua realeza e autoridade. Esse poder vem de Satanás, conforme diz o verso 2, vem do dragão. A besta vai durar por 40, diz o pastor Saltino, 42 meses. Se você olhar no capítulo anterior, a mulher, um tempo e tempos e metade de tempo. Um ano, dois anos e meio, que é igual a 42 meses. Então, diz o pastor Saltino, a besta vai durar tanto quanto a igreja. Ela coexiste com a igreja. Ela guerreia com a igreja. Os homens sempre estão em luta contra Deus e a sua igreja. Então, quando você olha para esse mundo dominado por Satanás e ele persegue você, ele está fazendo exatamente o que o dragão quer. Não espere que o mundo vá lhe dar chocolate quente num dia frio. Porque se der, tem chumbinho dentro. Não tome. Não vai passar o seu frio, vai matá-lo. Porque não há amizade entre trevas e luz, entre salvos e perdidos. A besta, diz o texto, e se refere ao pastor Saltino, foi ferida de morte. Mas foi curada milagrosamente. A besta ferida, curada, é uma paródia do Cristo ressuscitado. A besta, diz o pastor Saltino, recebe a autoridade do dragão que é Satanás, como Jesus recebeu a autoridade do Pai. Quem é semelhante à besta, é uma paródia do nome de Miguel, que é quem é como Deus. Claramente se vê a falsificação de Deus nesta besta. Há um poder diabólico no mundo em luta contra a igreja. Não se engane. Esse poder civil não é nosso amigo. João estava exilado. Perseguição do poder civil, político. E a igreja, às vezes, se engana. A igreja, às vezes, aceita andar lado a lado com o poder político, achando que tem amizade. Não se engane. O poder político vai sempre usar a igreja para seu bel prazer. E na hora que fizer isso, a descarta. Sobre a segunda besta que sobe da terra, o pastor Saltino escreveu assim. A besta parece um cordeiro, mas falava como o dragão. No Apocalipse, Cristo é o cordeiro. Apocalipse 13, 8. Este é um cordeiro que fala como o dragão, que é o diabo. É um falso Cristo. O pastor Saltino diz, a lição é, há muitos falsos Cristos por aí. parecem com ele, mas são dragão. Parece de Cristo, mas não é de Cristo. Esta besta tem toda autoridade. Verso 12. É uma falsificação de Cristo com muito poder e que leva as pessoas a adorarem a primeira besta. Nos versículos 13 a 15, se vê que ela faz milagres potentosos, mas que promove a idolatria, cria uma imagem, dá vida à imagem e faz com que todos a adorem. É interessante como as duas bestas se mantêm na autoridade sobre os homens e na perseguição à igreja e no desejo de adoração por causa dos sinais que elas fazem. Diz o pastor Saltino, nos versículos 16 e 17, vemos que o poder humano quer ser divino, auxiliado pelo falso Cristo. Há uma união entre o poder civil, o poder político e a igreja. No versículo 18, diz ele, vemos que seu número é 666. Naturalmente, esse número já levou a igreja a fazer Ns interpretações, e vocês já ouviram muitas delas, de quem seja a besta. Mas a tríplice repetição de 6, 666, mostra que nunca será perfeito. Dentro do contexto do Novo Testamento, 7 é o número da perfeição. 6 é o número da quase perfeição. É o número da humanidade. Então, quando a berça tem o número 666, é a quase perfeição multiplicada, várias vezes, mas nunca será perfeita. O pastor Saltino diz, em grego e hebraico, cada letra tinha um valor numérico. Segundo lugar no alfabeto, o número de um nome é um total das suas letras. E a gente já viu isso muitas vezes. Quem de vocês não já ouviu, por exemplo, Padre Aníbal Pereira Reis, foi um ex-padre, pastor batista, não é? O ex-padre Aníbal pregou nessa igreja várias vezes. Ele defendia que a besta era o Papa. E ele escreveu sobre isso. porque na roupa do Papa tem uma frase em latim, vicarius fili dei. Então, Aníbal Reis e muitos outros teólogos da história pegam aquelas letras e traduzem o número em algarismo romanos. E o número vai dar 667. Mas também quando o Império Romano perseguia a igreja, César era tido como a besta. O imperador romano. Porque da mesma forma o nome César ou Kaiser César era o número 666. Hitler também dava o mesmo número 666. Cada vez as pessoas vão procurando um jeito de somar números, de fazer algo para achar que alguém é. Na era da computação, quando iniciamos o uso dos computadores e então a tecnologia da informática começa a dominar o mundo, houve quem pegasse computador em inglês e achasse 666. Então disse a besta é a tecnologia da informação. Porque o texto diz que haverá um momento em que você vai receber a marca da besta para poder comprar para viver porque quem não tiver a marca da besta nem pode comprar. E então é fácil de dizer assim o comércio físico vai acabar porque nós vamos ter todo o comércio através da rede de computadores e você para comprar precisa de um chip e já estão colocando na mão direita em alguns países onde estão todas as suas informações. Nos Estados Unidos por exemplo tem uma garota uma garota de ensino médio e ela entrou na justiça para dizer eu não quero o número da besta na minha mão e ela ganhou na justiça o direito de não ter o chip. Mas quando Bill Gates também criou tudo o que ele criou em termos de tecnologia da informação Bill Gates 666 às vezes esquecemos do objetivo do livro o que o livro quer retratar e aí a gente se apega a detalhes do livro e começamos a achar chifre em cabeça como é que diz? chifre na cabeça de burro não é? cavalo é jumento cavalo nós os crentes gostamos dessa desse frenesi de ter alguma coisa nós somos místicos demais eu na minha meninice li tanto revista de Disney eu vi tanto patodona de Mickey mas há uma uma ala evangélica que encontra é o diabo nas músicas nos vídeos nas filmes de Disney a maioria de nós aqui leu aquelas revistinhas não é? e a gente não viu diabo nenhum a não ser um um ensino pré pré-determinado de um capitalismo selvagem num pato que tem uma moeda mágica não é? a não ser isso o pastor Darlison Feitosa que já pregou aqui na nossa igreja ele ensinava no seminário uma disciplina que nós chamávamos linguagem apocalíptica era uma disciplina do mestrado e num dos seus textos ele dá a seguinte explicação sobre a besta diz o pastor Darlison diz o texto que esse número é o número de homem que é um termo usado também para a humanidade talvez diz ele o autor quisesse realmente ilustrar que a humanidade em seu esforço tremendo acaba fomentando poder realizações milagres conquistas sem que de fato glorifique a Deus antes se mantém em antítese a ele esse número pode ser representativo do mal da falsa religião em contraste com a religião verdadeira pastor Darlison era defensor de que a besta não é uma pessoa a besta não é alguém ele diz a besta é a humanidade porque ele diz esse número 666 ele é usado exatamente para falar do homem daquilo que é humano daquilo que não é perfeito daquilo que é incompleto lembra quando Jesus diz aos discípulos assim eles perguntam senhor até quando perdoarei aí Jesus diz até setenta vezes sete Jesus não estava mandando você multiplicar sete vezes zero é zero sete vezes sete quarenta e nove quatrocentos e noventa olha já te perdoei quatrocentos e oitenta e nove da próxima encerra não era isso que Jesus estava dizendo ele estava dizendo assim sete é o número da perfeição é o número da totalidade então você deve perdoar sempre sempre não tem limite o que o pastor Dalles está dizendo é a mesma coisa seis é o número da humanidade daquilo que não é perfeito e quando diz seiscentos e sessenta e seis é esta humanidade multiplicada várias vezes e ele diz assim a besta é esta humanidade que cria tecnologia que cria o poder econômico e às vezes confia tanto em si que tira Deus da história olha que eu fui operado quando era adolescente eu fui zelador da igreja onde eu me converti e eu sempre fui muito magro hoje eu estou meio barrigudo não gordo mas barrigudo mas eu era muito magro eu era magro de dadó meu pai dizia que eu tinha peso de bode e era verdade e eu me converti me tornei zelador da igreja e o templo estava em construção então para realizar os cultos eu carregava muito carro de mão de barro tirando de dentro do templo para a gente poder reunir e adorar a Deus e naquela minha magreza toda de tanto fazer esforço mais do que o que eu deveria arranjei uma hérnia e eu fui operar era adolescente recém convertido e o médico famoso aqui de Teresina foi quem me operou naquele tempo hoje ele já é muito idoso e quando eu fui agradecer a Deus e mencionei isso na frente dele que a cirurgia tinha sido um sucesso e tal ele virou para mim e disse Deus não quem curou você fui eu sabe é isso que o pastor D'Arlis está dizendo é que às vezes o homem ele cria ele tem tanto poder ele tem tanta capacidade que ele começa a olhar para ele mesmo e se achar Deus ele diz assim conforme lembra o escritor Wilcock ele diz o autor não pede aos seus leitores está no texto bíblico o autor não pede aos seus leitores que descubram o significado do número mas que calculem o número é o que está no texto bíblico para representar a falsa religião propagada pelo falso profeta nada melhor do que colocar em confronto com o número 7 símbolo da totalidade símbolo da perfeição e o pastor D'Arlis acrescenta política e religião diz ele eis os parâmetros de atuação das bestas são os dois pilares do mundo os dois poderes a política interfere no cotidiano mundial na economia na cultura na diplomacia no comércio a religião atua no âmbito da fé é nesse momento que o homem pensa ser Deus contudo o capítulo 13 de Apocalipse é apenas parte da história aqueles que pelo sangue do cordeiro se libertarem dos poderes das bestas estarão no novo céu e na nova terra observe que o texto nos apresenta são duas bestas uma tem o poder político na mão e a outra tem o poder religioso na mão e as duas se unem e quem dá o poder a elas para essa união é o dragão é Satanás então elas se unem poder político e poder religioso para dominar a humanidade e aqueles que tem o sangue do cordeiro não aceita são perseguidos e massacrados lembram do império romano que quando começa no seu apogeu e descobre uma igreja que cresce e uma igreja que não se rende ao poder uma igreja onde os seguidores do cordeiro vão dizer César não é o senhor o senhor é Cristo o império então persegue a igreja de maneira terrível mata os seus líderes joga nas covas dos leões e quando não consegue deter porque quanto mais perseguia mais a igreja crescia um dos imperadores tem uma ideia brilhante como todo político tem ele teve um sonho e se converteu ao cristianismo mas a história mostra que embora ele tenha dito que tinha se convertido ao cristianismo ele nunca deixou de ser um sacerdote pagão mas a igreja da época louvou a Deus já pensou o imperador hoje é cristão e o que aconteceu foi que a igreja que era perseguida pelo império até o dia antes do sonho depois do dia do sonho a igreja passou a ter o apoio do império para perseguir aqueles que não eram cristãos a igreja a igreja que era perseguida passou a perseguir e o que aconteceu com isso foi a ruína da igreja porque a igreja aceitou o poder político a igreja passou a conviver com isto então a igreja foi minada porque muitos se converteram entre aspas apenas para não serem perseguidos se tornaram cristãos e a igreja perdeu a sua essência a reforma protestante foi a tentativa de recuperar uma igreja que perdeu a razão de ser o que podemos aprender desse texto primeiro cuidado com o poder político totalitário é interessante ver muita gente no Brasil defendendo o Estado democrático de direito é interessante ver muita gente influente no Brasil muita gente dita importante no Brasil falar sobre democracia sobre direitos iguais sobre direitos de minorias e defender Venezuela Cuba a igreja não pode se vender ao poder político o grande erro dos reformadores quando eles tentavam trazer de volta uma igreja que tinha perdido a essência é porque os reformadores também se juntaram ao poder político as suas igrejas continuaram sendo igrejas estatais porque que algumas igrejas chamadas igrejas da reforma continuam batizando por aspersão é porque quando elas existiram elas passaram a existir junto com o poder político e o pessoal nobre que já tinha sido batizado no catolicismo não seriam submetidos a um batismo por imersão eles foram aceitos como estavam sabe o grande risco quando a igreja se junta com a política é porque a gente deixa de ter conversão e passa a ter adesão sabe qual é a diferença é porque quando alguém chega na igreja por conversão ele tem um encontro pessoal com Cristo Jesus e a vida muda e a vida é transformada mas quando a pessoa entra na igreja por adesão ele vem como está e ele continua como está e as suas práticas não mudam e a sua vida não muda pelo contrário ele influencia a igreja com as suas práticas mundanas e paganas é por isso que você olha a igreja católica e ora olha o baixo espiritismo e você vê um sincretismo tão parecido uma coisa tão singular que os deuses e os santos de um só tem nome diferente no outro mas são a mesma coisa a igreja não pode se vender ao poder político porque a igreja não depende do poder político a igreja depende de Cristo Jesus e só de Cristo Jesus nós somos uma igreja irmãos centenária e pela graça e misericórdia de Deus temos também um espaço significativo dentro dessa cidade mas nós nós não queremos nenhuma aproximação com o poder político queremos orar pelos nossos governantes queremos obedecer as leis do país queremos ser exemplo de cidadania mas nós não precisamos e não queremos nenhum nenhum tipo de ingerência porque quando o poder político se aproxima da igreja a igreja é transformada em curral eleitoral isso não pode acontecer com a igreja de Cristo Jesus quando eu vejo a igreja fazendo censo e pegando o número de título das pessoas que são membros para indicar em quem deve votar eu vejo uma igreja que agrada ao poder político e não a Cristo Jesus isso não pode acontecer pastor Exaltino escreveu assim a igreja não é da direita nem da esquerda nem do centro a igreja é de cima seus valores são outros ela se submete aos valores de Cristo e não aos valores da humanidade e ainda escreveu o pastor Exaltino assim a igreja deve se manter fiel porque ela não é um acidente ou uma causa perdida ela existe desde a eternidade Cristo já tivera sua morte decretada antes de haver o mundo para que houvesse a igreja Deus escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo Deus nos amou primeiro eu tremo irmãos quando vejo políticos impúpticos de igreja esse lugar aqui é sagrado para a pregação da palavra se alguém não pode pregar a palavra se alguém não pode exercer a pregação fiel da palavra não deve assumir esse lugar quantas vezes eu vi crente dizendo aleluia glória a Deus por políticos corruptos que estão nesse Brasil que deveriam estar na cadeia porque eles foram em determinadas reuniões destas igrejas nos púlpitos destas igrejas e começaram a citar versículos bíblicos que eles nem sabem o sentido eles apenas aprendem para citar e dizer para enganar as pessoas e eu já vi muitos muitos dizendo faz por ti que eu te ajudarei assim disse Jesus e os crentes aleluia glória a Deus já vi muitos segunda coisa irmãos cuidado com a falsa religião cuidado há como é ingênuo a pessoa dizer não toda religião é boa não irmão não é não onde fala o nome de Deus é bom não vá nessa não isso é ingenuidade igreja sem Cristo não é igreja igreja sem bíblia fidelidade a palavra não é igreja a besta que vem da terra ela fomenta uma religião que apoia o poder político um ajuda o outro um serve o outro e o objetivo é enganar não há ali intenção de agradar a Deus mas a intenção de agradar o homem então nós precisamos nos perguntar todo dia a toda hora o que que nós estamos buscando a quem nós queremos agradar a quem nós estamos querendo honrar seja individualmente seja como igreja o que nós vemos no sistema da besta é um sistema que quer ocupar o lugar de Deus é um sistema que confronta Deus é um sistema que blasfema contra Deus é um sistema que não reconhece a Deus e nem o adora é um sistema que imita as coisas de Deus é um sistema que não tolera oposição força e submete a todos de maneira cega e incondicional é um sistema que usa qualquer recurso para dominar as pessoas pessoas estamos num país que é livre da pregação do evangelho pelo menos até aqui graças a Deus mas por ser também um país livre é um país de muitas heresias igrejas que surgem de qualquer jeito com qualquer crença sem crença nenhuma igrejas que falam em nome de Deus mas usam a fé das pessoas para usurpar para tirar dinheiro para explorarem as pessoas cuidado com a falsa igreja o que vemos na besta é uma igreja surgindo mas é falsa porque apenas imita imita mas tira Deus do centro em terceiro lugar cuidado com a busca desenfreada por sinais Paulo escreveu aos coríntios assim primeiro os coríntios 1 22 e 23 porque enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos Paulo diz olha eu estou num mundo onde tem um grupo buscando sabedoria e acha que pela sabedoria chega ao céu há um outro grupo buscando sinais porque acha que onde tem sinal Deus está lá Paulo diz nenhuma coisa nem a outra nós pregamos a Cristo crucificado e esse Cristo crucificado é loucura para um e é escândalo para o outro mas nós pregamos a esse Cristo quando Jesus falou com um grupo de escribas e fariseus e eles pediam de Jesus um sinal senhor dá-nos um sinal para sabermos que tu és o Cristo Mateus capítulo 12 versos 38 a 40 e a resposta de Jesus foi assim uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal ser lhe dado senão o do profeta Jonas pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra tem gente querendo que Jesus faça algum sinal algum milagre alguma coisa estupenda para provar que ele era o Messias aí ele vai dizer assim vou dar um sinal eu vou morrer serei sepultado ficarei embaixo da terra três dias e vou ressuscitar esse é o sinal meus irmãos quantos crentes vivem atrás de sinal querem alguma coisa estupenda e acham que no meio daquele sinal tem a veracidade da igreja e do evangelho gente que busca a todo momento sobe no monte gente que fica a noite acordado porque ele quer alguma coisa milagrosa alguma coisa diferente eu lembro da menina de 14 anos que namorava com um garoto e a mãe pediu para eu falar com ela e aí quando eu perguntei porque ela namorava com aquele menino ela disse porque Deus me deu um sinal e eu disse qual foi o sinal que Deus lhe deu ela disse eu orei a Deus e disse senhor se esse menino é para ser meu namorado vai chover hoje e ela respondeu choveu choveu meus irmãos como nós nos enganamos como a gente fica buscando sinal coisa visível ao invés de buscar a palavra ao invés de nos submetermos a palavra ela não precisava pedir sinal nenhum era só olhar a palavra e a palavra a palavra diz não há união entre o crente e o perdido não há união entre as trevas e a luz é só olhar isso para que sinal no juízo Jesus diz que muita gente vai chegar a ele confiado em sinal está lá em Mateus 7 22 a 24 muitos dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres e a resposta será assim nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha Jesus não negou que eles fizeram nada do que eles estavam dizendo mas o que Jesus disse foi isto não é indicativo da minha aprovação que é indicação da minha aprovação ouça a minha palavra e a pratique todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é comparado ao homem prudente em quem você tem confiado o que que você tem buscado para saber que esta igreja é de Deus por que que você é membro desta igreja ah não pastor é porque eu nasci aqui e quando eu nasci aqui minha mãe era daqui meu avô era daqui meu bisavô era daqui é só isso é só isso quando é que você diz que algo era a vontade de Deus é quando chove eu já vi outra pessoa que diz assim pastor aquele risco bem ali na parede não estava lá eu orei pedi um sinal a Deus pastor aquele sinal é a letra tal é a letra dele a sua fé está na palavra ou está nos sinais onde está a sua fé obrigado pai por esta noite obrigado pelo alerta da tua palavra Deus nós estamos no mundo mal dominado pelo diabo e as suas ordens e a besta seja aquela que tem um poder político seja aquela que tem um poder religioso ela fará sinais e maravilhas e nós suplicamos ao senhor que não sejamos enganados que não sejamos levados mas que firmemos a nossa fé na palavra que estudemos que estudemos a palavra que busquemos segurança na tua palavra Deus Deus e quando a perseguição vier que nós estejamos seguros no senhor que jamais venhamos a vacilar porque se a nossa vida está na rocha chuvas ventos tempestades poderão nos atingir mas nós não cairemos porque o senhor é a nossa rocha muito obrigado pai em nome de Jesus amém amém